Peça não. Ah, eu pensei que era só pra tirar peça. Peça pra tirar peça era no lixo. Hã? Coisa pra tirar peça no lixo, né? Deixa eu ver. Pega as correntes, meu Deus do céu. Não é nem dois reais, não é nem dois. É um em noventa e nove. Deu out aqui, ó. Duzentos e oitenta reais, com garantia de três meses. Três meses. Aí tem uns mandrilzão. Quanto que é uns mandril, Nogueira? Esse mandril aí é cem conto. Cem conto? Qualquer um? A gente tá risada, homem. Eu tô falando assim, quando o cachorro não come é porque o bagulho tá feio, meu. É, é. Não, porque ele enjoa. Só compra a lana. É cinco mil. Cinco mil é dinheiro que só abemos. Uma bagaceira. E aqui, uma peça aqui, ó. As planhas, gente, ó. Tá funcionando? Cadê? É só pra tirar peça. Não, não posso falar nada. O cabra não abre o negócio, não mostra. Mas abre agora, não abre agora, relata. Rapaziada, olha o que eu achei aqui. Essa é a famosa carangueja mesmo, né? Caranguejada. Caranguejada. Caranguejada do norte. Lá na Paraíba não tem uma... E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente está na Feira do Rolo do Jardim Miria. Essa feira, gente, só pra vocês que a maioria das pessoas pergunta, ela fica na Avenida Cúper C, bem em frente ao Copa Tempo lá, ó. Tá? Bem em frente ao Copa Tempo. Divulgar pra nós. Opa, vamos divulgar, né? A rocha. Só bicicleta, ó. É bicicleta que só aberta, meu amigo. Bom, fica bem na pracinha aqui. Pega um pedaço da rua lá também, enfim. É todo domingo até mais ou menos duas horas da tarde essa feira aqui, tá? Fica na divisa São Paulo com o Diadema. Na Avenida Cúper C. Não tem erro, galera. Então vamos botar a Torana aqui. Se a gente encontrar alguma coisa legal, nós vamos Torar no meio, né? Alguma relíquia, algum achado. Enfim, vamos entrar aqui no meio do frevo e botar pro lado do vento, gente. Bora lá. Olha só que legal. O pessoal encosta aí e vai trocando, vendendo. E aí, meu patrão? Tá vendendo aí? Vendendo. Quanto que é a bichona? Ah, eu tô dando 70 a pau. 70? Mas tá funcionando? Não é só pra tirar a peça. Você vê que tinha o seu ouvido aí. Bota aí pra nós ver. Não, não ouvi não. Ah, mano. É estilo aqui. Eu pensei que não tava funcionando, que era só pra tirar a peça. Tá bonito, hein? Setentinha. Aí vai junto com a bike já ou não? A bike é de brinde. Não, menino, porra, caralho. Ah, eu ia arrancar, da hora. Aí quanto que é a bike? Não, essa aqui é 300. Dois pau essa aí? É 300. Ah, 300. Aquela ali é sua, não? Não. Essa é sua, aquelas ali também? Não, não. Da hora. 300 pau. Aí ganha a buzina. Aí é 300. 370. Paga dobrado. Beleza, da hora, né? Show demais, viu, galera? Vamos garimpar aí. Opa. Olha ali, aqui tem mais bike, ó. Tem bike, cadeira de roda. Quanto que é a cadeira de roda, patrão? A cadeira de roda é da minha, não é do rapaz aí. Mas é quanto, tá pedindo? Não sei. Olha, até cadeira tem. Tem, tem. Essas bikes é sua também ou não? É, as bikes é da gente. Aí é quanto? Essa daqui tá 250, essa daqui tá 200, essa daqui tá 100. 100, aí sim. É. E a cadeira sem preço. A cadeira não tem preço pro rapaz com uma saída. É pra pegar e sair andando. É. Ou quer dizer, rodando. Tem uma saída aí. Beleza. Mas em qualquer momento ele sai. Nós tamo aí, ó. E os tablets aqui é quanto? Os tablets. É. É só pra tirar peça? O rapaz aí. Tá funcionando ou é só pra tirar peça esse bicho? Aí é pra tirar peça. É a bagulhada toda, né? Coisa boa. Eita barulha. Aqui tá funcionando ou é pra tirar peça? Aí? É. Não funciona, mas assim tá funcionando. É aqui. Tá? Tira foto. Tá, tá pra... Nem câmera tem atrás? E esse notebook aí tá vendendo? Quanto que é o bicho? Dá pra editar uns vídeos bons nele? Hã? Aguenta a pressão o bicho? Trezentos reais. Trezentão vai embora. Trezentão vai embora. Tá funcionando? Tá funcionando? É só pra tirar peça? Não. Hã? Não funciona nada. O cabra não abre o negócio? Não mostra? Não abre agora. Não abre agora. Relaxa. Coisa boa. Ixi, tá faltando umas teclas, amor. Como é que eu vou dar espaço aqui? Que letra é essa que eu não sei? Show VL. Que letra é? Dei ser H, né? Não, mas aqui não tá de alfabética, não. É, tu fodeu tudo, hein? Deixa pro cara. Falou. Eita, nozinho. Olha aqui, ó. Tem pecinho de bicicleta também. Tem bastante, ó. Na caixinha. Aqui é nosso também. É seu também? Nosso também. Rapaz, você tá dominando a feira do Miriam. Rapaz, é nóis. Aí quanto que é em média aí de peça? Aqui tá setenta. Esse daqui, esse daqui tá cinquenta. E o vidãozinho aí, ó. Trinta real. Os vidãozinhos a trinta. As mesinhas ali. Essas. Peça aí pra você chegar. Às vezes tá precisando pra quebrar o gaita, hein? Tem os pneus também. Os pneus não tá careca, não? Não, tá. Meia vida. Esse daqui. Esse daqui é de calor e dez. Esse tá careca. É, ele tá mais ou menos. Mas dá pra rodar um pouco. Depende do preço também. O preço é bom. O preço é bom. Quanto? Aqui, os dois aqui vai ser por trinta real. Trintão, rapaz. Eu tô torando. Sabe quanto o pneu desse aqui tá? Tá noventa real, né? Noventa reais e zero. O homem tourou nas pontas, né? Pois é. E os dois aqui eu... Chique, rapaz. Olha aí. Aqui é só pra... Vamos dizer assim. Que a pessoa tá com a grana pouca. Você é um vendedor nata, sabia? A pessoa tá com a grana pouca. Vem aqui na feira do rolo. E a gente negocia. Da hora. Você sabe que você é um vendedor nata. Obrigado aí pelo carinho e pelo atendimento. Parabéns. Olha o tamanho do bicho. Isso tá bonito, hein? Um gerador bitendo aqui na feira. Quanto que é o gerador, patrão? É o trinta real. É seu? Ou é só pra testar as máquinas aqui? Isso é pra testar. Se você quiser comprar ali, tem um... Hã? Deixa eu ver, ó. Não tem. Ali na perua. Quer ver? Deixa eu dar uma... Mas é quanto? É. Cinco mil. E aqui tem ferramenta que só abelha também, gente. Ferramenta pneumática. É... Lixadeira, furadeira. Tem coisa que só abelha. Vamos ver o que tem dentro dessa caixinha aqui. Ou é só a caixinha aqui pra ver nele? Ah, não. É parafuso, véia. Parafuso, bagaceira toda. E aí, como é que tá? É seu? Pode falar. É você. Hã? Não, eu queria saber o preço, ó. Não, eu só compro olhando. É cinco mil. Cinco mil é dinheiro que só abelha. Olha, bagaceira. E aqui, uma pela outra é quanto? Uma dessa é quanto? Essa aí tá 250. 250. Ô, baixinho. Até carburador tem. Oi? Até carburador tem. É de moto? Tem tudo. Claro, claro. Mas tem coisa que só abelha aí, gente. Olha aí. Muito da hora a banquinha. Ferramenta. Bagaceira toda aí, ó. Olha o bichão funcionando aí. Olha. Vai testar na hora. Vai testar na hora. Olha. Olha. Vai testar na hora. Deputado e aprovado. Fala aí. Besa da hora. Da hora. Vira-a-bordão. Vai levar? Vai? testou, aprovou, levou testou, aprovou, levou não conheço não 2 reais 2 reais pra testar, tá vendo? testou, aprovou, levou o cabaí ainda tá montando a banca aqui rapaziada, uma feira que cresceu bastante aqui tem mais coisa tem muita bagaceira é coisa que só beia, né? ó, e chegando mais coisa, ó o homem chegou carregado e pesado aqui tem muita coisinha também o namoro por aqui, caixa de som já no esqueminha a gente vai garimpar, gente se achar algum achadinho, né? a gente tenta negociar uma coisa diferente, uma ferramentinha pra botar no quadro aqui tem uma banquinha de ferramenta olha que legal alicate, morsa é coisa, viu? vamos entrar aqui nesse, opa, beleza? vamos entrar no frevo aqui e ver o que que tem de novidade essa é vendedora mesmo, viu? e as novidades? tem caneca, tem o dragão da Hot Wheels mas uma caneca dessa aqui não cabe menos de dois litros não, hein? é cerveja pra bichilha, cabe é dois litros aqui direto já vira a garrafa se jogar o litrão aqui já era já vira a garrafa eita bicha pode ser uma garrafa é só servir o bicha grande danada ainda vai as botinhas olha as botinhas essas botinhas é só pra pra dar um golinho uma dose uma dose uma dose essa é vendedora, viu menino? que da hora, gente tem cafeteira feira do rolo da hora é isso, né? o clima, o ambiente a lojinha tá aberta a lojinha tá aberta aí, ó cafeteira é quanta, a cafeteira? a cafeteira tá 200 ela é só jogar o copo ali e já ir ligar, bicha eu já ir aqui, ó eu jogo com o café assim a água sai fervendo rapaz, esquentando mesmo tira até o couro xbox quanto que é o xbox? tá 350 350 vai com o jogo vai com o jogo xbox 360 legal demais a banquinha tá top sua, viu? com ele obrigado muito legal bom trabalho aí boa venda, viu? show, viu rapaziada? aqui tem mais algumas coisinhas também aqui tem umas coisinhas antigas agora ele chegou opa ele chegou e esse jogo de dama aqui? não, não, não é só pra brincar é só pra brincar, mas você sabe? tem as pedra? aqui é xadrez ah, você que era dama xadrez se tivesse as pedra de dama aí nós ia jogar estamos dando aula de xadrez aqui agora sério? é rapaz, se tivesse a dama tu ia ver, rapaz a minha filha veio aqui e me ensina da hora, você é o cara, moleque e aí, beleza? o que você tem de novidade aí hoje? esse cara aqui, gente só o carregadorzinho lá em São Bernardo, ó bem no início do canal na época o canal era mata ainda, né? é, matagal ele tá com o chapéuzão até hoje, ó ainda tô até hoje o cabelo ficou famoso e ficou conhecido por causa desse chapéu que é bom fiquei conhecido pelo canal pelo canal pelo canal, é pelo canal com o chapéuzão seu canal que divulga da hora, meu você é o cara não, boas venda aí obrigado tamo junto demais valeu você sempre brilha aqui você tá ligado, né? é, nós valeu valeu, moleque bom, vamos dar uma olhada aí, gente mais um vídeo isso aqui é legal, hein? esse é um auxiliador de partida isso quanto que é o bichão? e é quanto? 450, o passarote isso é bom pra mecânico, né? vai fazer um socorro até mesmo pra pessoas que tem dois carros em casa vamos comprar os dois aham aí fica um parado tem aí uma partida básica sem precisar de assino de liguei legal demais 450, aí show, viu, meu querido? vou andar mais um pouquinho aqui é outro negócio de... esse é um carregador? carregador de bateria e esse tá quanto? não sumiu cadê o nome da banca? carregador de bateria 200 isso aqui, galera ah, tá aqui o preço 200 reais legal demais, hein? tem coisa boa, né? na banca do homem chique até um cortador de... acho que isso é um cortador de tecida tem aí também muito legal, gente top, é feliz essa feira aqui, galera fica no Jardim Mirha zona sul de São Paulo numa pracinha que fica bem em frente o Poupa Tempo tá? fica divisa com Diadema São Paulo Diadema, né? zona sul de São Paulo e fica bem próximo do Poupa Tempo na Avenida Cupcê todo domingo até umas 2 horas da tarde beleza? olha essa banquinha aqui, rapaziada até gerador o caba tem aqui, ó olha que legal e aí, patrão beleza? beleza quanto? ah? ah, é você que tá aí, Nogueirão quanto que é esse bichão aqui? esse bichão é 700 ah, pai, tá funcionando? funcionando pra beleza é 700 reais? 700 mas você põe encher o tanque dele aí já tá aí saindo, tá não? gasolina? é gasolina ou diesel? é gasolina, dois tempos olha, tá cheio ou não? tá cheio achei, rapaz aí você testa as coisas na hora aí com ele ou na hora? ah, pai, que da hora o Nogueirão aí, ó o Nogueiro o primeiro vídeo de Feira do Rolo a gente teve um embate, você lembra? é verdade por causa de um pé de ferro? pé de ferro aí eu te dou tanto eu te dou tanto aí eu torei no meio pra ele da hora, né Nogueiro? eu torei no meio pra ele primeiro vídeo, você lembra? de Feira do Rolo aqui no canal? foi 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 que apareceu e foi mó sucesso isso que é famoso ainda da hora e a banca aí? vamos dar uma olhadinha? olha aí olha a serradura o homem tem ferradura, gente, ó serradura bonita, hein quanto que é a serradura? 5.000 reais cada uma 5.000 reais pô, fala que ferradura dá sorte, é verdade? você pode tirar fazer assim, cara tirar uma olhada e esse esmerilzão aqui torado? esmerilzão 200 conto da hora, hein legal aqui, galera, ó que ele tem na banquinha dele aqui esmeril e contraponto pra torno esmeril não é, mandril você aqui chama ponteira, né? você aqui chama ponteira, o que que é? é contraponto contraponto não ponta rotativa é, platorno aqui os mandrilzão quanto que é os mandril, Nogueira? esse mandril aí é sem conta sem conta, qualquer um? qualquer um rapaz, legal, hein bicho não troco não mas o mandrilzão já cobra, meu sem conta, tá tá barato, hein, Nogueira e esse também? agora tem que analisar se as engrenadinhas tá tudo bonito isso é bom, ó Jacob's é bom Jacob's isso aqui também agora tem que ver as engrenadinhas como que tá as coisinhas, as castanhas então preço bom, viu, galera tá aqui na feira do Jardim Mira feira do Jardim Mira aqui na zona sul de São Paulo bem em frente um pouco a tempo todo domingo pra quem não pra quem quer saber e as morsinhas, Nogueira? as morsinhas tem uma de 120 e outra de 150 120 e outra de 150 rapaz legal as morsinhas você tem um negócio bom aqui também que as maquitas, né tá quanto as maquitas? as maquitas tá quanto? as maquitas é 150 150 qualquer um funcionando aí sim rapaz, isso aí, mano parece um chip é uma bigorna é uma bigorna ali é uma bigorna antiga que coisa bonita é feito de trilho rapaz, se bater se bater uma marreta em cima o bicho torna muito fininho, hein da hora quanto é a bigorna, Nogueira? tem que mandar arrumar a bigorna é 150 150 da hora tem bastante coisinha na banquinha dele, galera na garimpa olha, uma coisa que o pessoal gosta aqui também é isso aqui, ó as planhas, gente, ó uma olhadinha nessas aqui se não tem príncipe ó, foi soldada aqui embaixo também, né ó só foi soldada mas ela levou pra tirar os acessórios, né as capas, esses negócios aí tem uma boia aqui, ó e bastante planha, hein, Valer mostrinha de tudo essa aqui é comemoração a copa obrigado então, comemorando comemorando o Brasil essa é da copa uma calzinha aqui, ó e essa aqui, meu esse é brasileiro, Nogueira? tem uma que é estrangeira essa aqui é as boas, né essa aqui tá bonita é bro, é bro é bro, é bro é, essa aqui tá bonita mas não dá pra saber de qual que é, não eles estão ali, por aqui, ó não, mas é da onde ela? ela é da... ela é bem diferente, hein é... da Inglaterra gostei dessa e essa tá quanto? é daqui, ó é da Inglaterra esse é mesmo e tá quanto, Nogueira? é Itália é da Itália? e tá quanto? é 70 pronta 70? é brasileira, pô brasileira? aqui, ó indústria indústria brasileira Itália indústria brasileira mas ela é da Itália, né essa foi boa, viu meu esse cara essa aí é qual? japonesa não, essa aqui é Itália Nogueira, tu é uma figura tu é da hora, meu por isso que eu gosto de gravar a tua banca olha aqui, ó a marca dela aí, ó Marumbe já é italiana não, essa é brasileira é igual da morça ali, ó Marumbe Marrocos Marrocos Nogueira, tu é da hora, bicho olha, tem mais umas coisinhas olha, isso aqui é antigo, hein, Nogueira é antigo negócio de colocar em portão até pita pra serra, você tem? essa já tá soldada? ela é inteira ela é inteira tem que ir soldando os pedaços não, ela é inteira ela é uma roda aí é quanto? já tá emendada, então e é quanto? é pra madeira, né é pra madeira pra ver uma hora tripé, ó tripé pra colocar negócio de partitura tem um tacho só bonito, hein e esse tacho da hora Nogueirão, valeu então vou dar mais uma volta aí é nóis obrigado por brilhar aí e aqui galera é a feirinha do rolo do Jardim Milha olha, aqui é fica na pracinha bem em frente bem em frente o Poupater quem quiser vir nessa feira aí é só botar Torana valeu Nogueira tamo junto olha a banquinha legal aqui galera a banquinha de ferramentas tem muita ferramenta aqui pra garimpar aqui assim menina a gente chegar e meter a mão e ver o que tem ela vai descobrindo aí muito bom aqui tem paquinto olha o paquinto meba muito legal aqui tem uns kitzinhos de broca e essas broquinhas pra trás é quanto assim no pacotinho no pacote você vai pagar 10 reais e vai dar 1 real cada unidade 1 real cada unidade olha versão bom é só de 2mm de 3mm não tem não tem mas tem banco por aí que você acha que é legal só 2mm se fosse maior legal tem fio aqui tem curadeirona tupia tupia zona muito chico uma tupia dessa tá quanto? tupia dessa tupia 150 bonita bicho curadeirona já vem com a broca o tamanho da broca e soldado com o vergalhão já modificada já já fez a modificação é um artista né é rapaz da hora você pegou essa aqui foi essa é uma deu out coisa boa né essa aqui é isso é um passarote é um passarote quanto que foi? você conhece? rapaz legal e quanto você já conheceu o canal quanto você tourou essa aqui? essa daqui eu fechei com 330 330 pressão deu out tem uma essa é um skill skill é boss né é a segunda linha da boss né aí tá com uma uma dessa você dá pra baixar o preço um pouco você dá pra fazer pelo 280 280 aí na boa muito usada nas obras é você dá pra muito invejo muito pessoal usa muito nas obras você levou uma boa também aqui tem os marteletinhos furadeira furadeirinha da vez é quanto uma dessa média 150 aí pra ter em casa né pra hobby uma maquita as maquitinhas é quanto? a maquita aí como ela tá um pouco de agarra tá ajudiadinha 180 olha maquininha de solda né maquininha de solda work as máquinas aqui é quanto patrão? essa máquina aí meu pai essa aqui dá pra fazer por 600 essa aqui dá pra fazer por 400 essa é uma chusa coisa boa e tem marimaxe né essa já tá meio judiada dá pra fazer a de baixo quanto a de baixo 180 tá meio judiada gente ó até 180 um fine legal hein olha só show essas ferramentas galera muita ferramenta aqui na feirinha do Jardim Mira gente ó máquina de solda furadeira serra serra marbre enfim tem a bagaceira toda aí ó compensa demais você vir garimpar aí ó muito chique oi filma isso aí é pode filmar pode pode não porque homem vamos negociar o celular isso aqui tá ligado tá pra divulgar oi eu vou mandar votar em moto né é pra divulgar é é pra divulgar vamos bater rolo vamos bater rolo na minha motinha sei o cabelo vai bater rolo aí ó tô gravando espera aí vamos olhar a banca pode olhar a banca um bicho desse é quanto não esse aqui é dele ai dele é quanto 140 vai embora vento aí oxi 140 você botou foi pro lado do vento agora rapaz tá funcionando só tem só tem que carregar só tem que carregar ele não tá vindo não ele tá vindo tem que mandar arrumar ele não tá abrindo o monitor legal eu não tô vendendo a câmera não isso aqui é LED é fita de LED e é quanto com fonte tudo é 40 40 é isso é bom pra botar embaixo do carro né sai o povo gosta né da hora e o bichão aí nada pegou funcionada hã olha aí ó tá funcionando que hora que é deixa eu ver tá funcionando rapaz dá pra mandar zap 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 o que você quiser manda coisa quer comprar ele dinheiro quanto 350 vai embora disse maria aí tourou eu no meio matou meu coração nossa bagaceira de de alto-falante ó tem alto-falante tem aqui é seu patrão aqui ó tem aquelas lona pra forrar o chão 5 5 por 2 como que é isso aqui ah deve ser a medida 5 metros por 2 largura e comprimento é quanto essa lona 5 por 2 5 por 2 5 por 2 aquela ali também 5 por 2 tá 50 e é tudo nem material só muda a cor só muda a cor da hora legal tem essa de 4 por 3,5 mais chique top é bom pra forrar né o pessoal que trabalha com legal valeu meu querido boa zena aí lugar limpar aí gente tá atorando essa ferramentinha aqui tem que saber tem muita coisa viu gente quem gosta de hotelaria aqui tem faca e aí patrão 10 10 é uma faca vou mandar aí gente ver as novidades aqui tem umas coisas boas também aqui já é um já é um depósito de material de construção tem coisa que saber e aí beleza isso é é é mano não tô vendendo não pô se quiser pagar os 3 contos vai vendo agora tem coisa demais e aí opa beleza e esses e essas talhadeiras aqui pode levar 20 reais ah é 20 20 e conta eu falei num vídeo uma vez que o caba tinha que dar quando era talhadeira e ponteira e marreta porque imagina o dia inteiro ali ó da hora beleza boas venda aí meu patrão vamos mandar gente passarote é gil félix olha quer divulgar aqui gil félix quer gil félix lá no youtube dá uma força aí galera meu canal gil félix você faz o que lá cara eu não tenho vídeo determinado eu coloco qualquer coisa é a lentura bagaceira é na bagaceira na tora aqui academia trabalho fala assim é na tora é na tora do dia a dia aí sim agora você botou pro lado do verde valeu brilhou demais meu querido tamo junto e aqui rapaziada olha o tamanho do churrasco não mas peraí parece que tem muita gordura ou não não pega outro pra nós ver rapaz esse frango aí sim aí sim é o churrasco do do gordinho do gordinho do gordinho do feira do rolo aí sim do jardim milho churrasquinho do gordinho aí ó depois eu vou pegar um é porque tá muito cedo é depois eu vou melhorar aqui o visual não bota torando aí bota pro lado do vento valeu falô tamo junto boa sorte aí vamos mandar mais galera é passarote achou olha o homem já tá se inscrevendo aí o youtube é achou é isso aqui é isso aí mesmo já clica aqui ó pra se inscrever aí tem um toro no meio que é meu também ó você clica aqui ó é aí você vem aqui ó vira pra cá vira pra cá aí aí você ativa o sininho aí tem aqui ó os outros que é o esse é meu toro no meio e o torinha pronto tudo meu aí tem do meu irmão da minha mulher tem a bagaceira toda na hora já dei você já vai deirar lá no canal dá sorte hein última vez que eu última vez que você filmou minha bagaquinha ali e aí foi tudo olha só que legal tá vendo aí gente tem que tudo gostou gostei é bom então eu fico feliz com isso inscreve no canal aí do mano aí que ele é da hora eu fico feliz com isso você não tem ideia porque eu tô aqui pra ajudar não é pra porque tem gente que fica meio assim é sem problema é nóis tamo junto top viu aqui você já trouxe mais coisa aqui é brinquedo aqueles carrinhos de controle né olha só que legal vê aí vendeu tudo naquela vez que eu vim 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 os carrinhos de controle vendi os hot views agora eu tô com pouco hoje tá vendo galera que legal os carrinhos aqui de rádio aí chique demais eu fiquei feliz viu agora você não tem ideia valeu obrigado de verdade ó tem brinquedo gente é muito legal essa feira hoje ferramenta parece que não tá muito não tem muito não você tá aqui você abandonou São Bernardo lá tá muito é o Zé Zé Luiz cadê o Alau estamos juntos o Alau tá com o Alba agora né só o Alba não quer saber de brinquedo mais tamo junto tamo junto olha só que legal aqui gente lá tá muita coisa cara são Bernardo tem muito né mas aqui tem muita barraquinha de brinquedo também né mas não tá igual lá é São Bernardo deu uma virou fila do brinquedo agora não é mais da ferramenta ferramenta que era né meu por isso que eu tô em pouco lá agora olha só aqui gente você tem um você tem um só selecionado né Zé Luiz olha só o brinquedo selecionado você quer falar o preço aí por cima mais ou menos Dragon Ball tá 30 Dragon Ball 30 Star Wars tá 50 Star Wars esses daqui ó olha o Coringão 50 Dinossauro Imaginex aqui é 80 Imaginex 80 e essa a média desses menorzinhos o carrinho aqui é 5 do outro lado é 10 olha aí 5 e 10 né do Mário tem de 10 e 15 do Mário quem gosta de colecionar né meu tem que vir botar torando aí pode procurar pode procurar a branca do Zé Luiz brilhou demais Zé Luiz tamo junto hein manda um abraço lá pro Alau eu acho que ele vai ver o vídeo manda um link lá pra ele falou Alau comenta aí rapaz você sumiu e abandonou nós eu vou mandar mensagem pra ele tamo junto Alau falou vamos andar gente vamos botar torando aqui tá muito chique o Alau galera pra quem não sabe é um parceiro aí que no começo a gente gravou muito vídeo junto também e ele garimpa brinquedo coleciona brinquedo tá um abração aí pro Alau é o Nata do canal os Nata né todos os Nata do canal um grande abraço aqui também tem mais e aí meu patrão aqui tem mais brinquedo né é brinquedo que sabe né rapaz e aqui já tem um precinho 5 reais tem de 5 de 5 é seu aqui patrão de mesmo ah sei que era seu tem de 4 de 5 a bagaceira toda né vamos ver só que legal pra quem gosta de colecionar tem coisa demais da hora